Oi gente, estamos aqui no Juna Magic Games no shopping de Aboticabal Eu estou aqui com a minha tia, Tia Silma, cara minha filha, mas o Ana e Nicole e o meu primo Lucas, o Antony e a Eloy ele parece a tia Silma, a tia Silma, a tia Silma, a tia Luana, Antony, Luise, Lucas, Tonizinho, Luise, Alexandre O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ir lá na Cine Uniflex Cine Uniflex Vai, vai Cine Uniflex Então, gente, a gente já comprou A gente vai comprar o Cine Uniflex Olha o ingresso nessa mão, amor É verdade, eu já comprei Então, gente, agora Vamos assistir Um filme, mais Cinco segundos pra adivinhar Cinco Quatro, três Dois, um E... Detetive Pikachu Melhor perfume Esse filme, gente Eu vi um dos trailers deles, são bem legais Aí os pokémon E as pessoas aparecem na vida real E a história é sobre o que que a Ju Que além de saber falar Para acontecer É que resolver minhas ideias Tá bom, gente? Gente, agora a gente vai dar uma palco rápido E a gente já volta a concluir com vocês Oi, gente O vídeo de hoje é a continuação da reação do filme do detetive Pikachu Bom, gente Pra começar O filme foi muito legal E... Hum... Hum... Ahn... Tá, pode sentar Hum... Gente, aqui o meu primo Lu Lucas, ele também participou do filme Filme Bom, cada um de nós Tá aqui numa opinião diferente Sobre o filme Tá, ele não se demorou assim por muito tempo Mas acho que foi legal foi Bom, pra começar Deu como a gente vê como seriam alguns pokémon 11 pessoas do pokémon da vida real Bom, as pessoas acharam apenas pelos treinadores que era apenas um Pikachu que sabia falar. Mas na realidade, o filme começou assim. O Mewtwo estava a isolar a do Maka, a câmara de contenção, produzindo uma substância primordial chamada R. Um tempo mais pra frente do filme, o L foi mostrar a do Kofamungais que deixa os pokémon uns bravos, agressivos e também em uma forma pior de si mesmos. Então, eles conseguem ficar mais poderosos, mas de um jeito ruim. Logo no começo, Mewtwo e Scar, a Pifa, faz com que aconteça um acidente de carro. Bom, pelo menos foi o que achamos. Mas ele salvou. Bom, estava tentando salvar. Então, uma parte que não foi o Moço entrar logo no começo, mas foi o Moço entrar logo. Ou depois no filme, foi o Pikachu, o Dan, o Mewtwo, o Mewtwo e o Mewtwo. Daí, ele pôde escapar. E daí, então, o Pikachu detetiu e viu seu parça e conseguiu sair de carro. Uns caras mandaram uns gremios geneticamente modificados com o fator força e daí causou o acidente. O Mewtwo tentou salvar, mas eles acabaram caindo. Os dois conseguiram salvar, só que daí, então, Mewtwo acabou... Lucas? Ah, é isso mesmo? Só que daí, então... Calma, espera. Vamos ouvir? Sim. Bom, gente, a gente já voltou. A bateria estava quase acabando. Então, a gente colocou na economia de bateria. Antes, foi um outro vídeo com a reação dessas cartas. Então, no começo, isso aqui só foi... Começou assim. Só que depois a outra parte ficou confusa, porque... A gente descobriu o verdadeiro Mewtwo. E o dele ter perdido a memória e também o Mewtwo. E o de... Calma, eu esqueci de avisar. Se você é do tipo que não gosta de spoiler, esse vídeo não é bom. Então... Tá, agora voltando a ouvir... Lucas? Lucas? O que é seu vídeo? Tá. Então, gente, no... Então, primeiro apagou a memória... Mewtwo apagou a memória do Pikachu. Sei que aí. Depois, ele transferiu a consciência do detetive do Pikachu com a memória esquerda. Com a memória apaga a consciência do pai. E o protagonista, que é aquele detetive, simplesmente... Acabou com o Cidão. Indo por um tipo de... Confusão. Porque depois o Mewtwo tava à espera. Indo que o... Indo que o menino chegue a... Assim, depois essa parte meio que enrolou. Porque eu não sabia direito o porquê. Talvez pra ele conseguir a vingança dele contra o K. Claro que controlou ele no final. O Fim e o Mewtwo, mas então, voltando... O que é isso, Lucas? Tá. Bom, então, voltando lá na coisa. Depois apareci eu lá, o protagonista aqui. Era assim. O parceiro do detetive. E Pikachu simplesmente estava na sua cidade de origem. Que tava sendo criado pela sua avó. Ele tava sem Pokémon. E o negócio já começa com um amigo dele, ajudando ele a capturar um... Um irmão. Não, não era o irmão dele. Bom, eu não tenho certeza. E também... E daí, então, eles foram lá tentar capturar um Kyubo. O Anikita. Tava chorando. Só que a captura não deu certo. Ele jogou a Pokébola, mas o Kyubo, ele escapou. E daí, então, os homens voltaram pra Cid. E daí, quando o Kyubo escapou, simplesmente, a gente correu atrás deles com raiva. E depois, foi isso. Falou isso. Quando receberam... Um protagonista recebeu a notícia do pai dele. Ele teve que ia se dar... Sabe o que? O que... O que ele tava trabalhando. Ele embarcou no trem. E depois, começou um Anu. Um Susque. Os da cidade que eles estavam aí. Em que simplesmente não tinha batalhas. Não tinha Pokébola. Só a parceria com os Pokémon. Só que no meio do Fi. E o Miyagi e a Yaka. Tavam mostrando umas batalhas ilegais. E depois que ele chega, o negócio já tava... Tava lotado de Pokémon. Tinha até... É Martinha que trabalha. Ando de... Ando de guarda de trânsito. Té. Pega o mundo. Formando num ponto de ônibus. E etc, e etc. Depois, quando ele vai. Aí saber um pouco mais do seu pai. Aí ele vai lá no departamento de polícia. Então, é um carruxa. Esse do pai dele. Eu achava. E ele foi lá no apartamento. Simplesmente encontrou. Ou com um pico e cachorro. O que foi? Foi até bem legal. Porque ele começou a achar. Aqui era um delírio. Depois que ele começou. Ou ali. Porque ele tinha... E chegou. Ele tinha aberto um tubo. Que tava cheio do R. Pensou. Ou que ia... Ia ficar com falta de respiração. Só que outros Pokémon. Com a volta acabaram respirando. E ficaram leles. Mas... Antes de... De ele entrar no apartamento. Tinha um... A menina com o Pisaida. Que acabou... Puxando conversa. E depois a parte do Pikachu. Ele me achou. O que era aquele gás. Ele tinha respirado. O motivo dele estar falando. Um pouquinho aqui. Ele Pikachu. E depois... Então... Apareceu um... Aqueles Pokémon. Que eu tinha esquecido do nome. Que tinha. Tinha uma... Amã. Um na ponta da cá. A ordem que era roxo. Começaram a ficar doidos. E tentaram bater neles. Então eles fugiram. E daí... Então eles voltaram. O negócio começou. E começou. Como é que eu vou falar? Depois... Hoje eles foram saber um pouco... Um pouco mais. A raiz daquela história. Simplesmente porque... Se o Pikachu tinha sobrevivido. O pai do protagonista. Também tinha. Só que o Mewtwo tinha levar. Só que depois que colocou a consciência do pai dele no Pikachu. Ele levou o corpo. Para que sobreviveu. E depois então... Começou a aventura. Então galera. É isso. Espero que tenham curtido. E eu vou ter que deixar outra parte da reação. Vamos para um outro vídeo. Espero que curtam. Mas antes eu vou falar um pouquinho mais. Depois eles foram... Foram numa daquelas batalhas ilegais. Mas tinha um cara lá com o Charizard. Que estava com uma cicatriz recente no rosto. O rosto não daquele Charizard. O cara afirmou que foi o Pikachu. O do protagonista que tinha aceito. E depois ele lançou o R no Charizard dele. E daí eles voltaram com as provas. Porque a cara da polícia não deu certo. Mas agora realmente é isso. O limite já deu. Fui.